Sem direção Meu coração Anda perdido Seja onde for Por esse amor Vive esquecido Dia sem sol Noite sem lua Ferido Não posso mais Machugar demais Esse desacerto Pra solidão Já disse não Mas não tem jeito Eu vivendo assim Sou alvo do fim É tiro no peito Por esse amor Eu me engano Que fazer-se eu amo Quem sabe amanhã vai voltar Por esse amor Eu me entrego Eu juro Não nego Preciso desse amor Pra caminhar Que me leva Não posso mais Machucar demais Nesse desacerto Pra solidão Já disse nada Mas não tem jeito Vivendo assim Sou alvo do fim É tiro no peito Por esse amor Eu me engano Que fazer se eu amo Quem sabe amanhã Vai voltar Por esse amor Eu me entrego Juro não nego Preciso desse amor Pra caminhar Por esse amor Eu me engano Por esse amor Eu me entrego Juro não nego Juro não nego Preciso desse amor Pra caminhar Eu me entrego Eu me entrego Mais uma vez Mais uma vez Paixão E essas coisas De paixão Eu me entrego Eu me entrego Sem voltar Como se no fundo Eu não pudesse Eu não pudesse existir Sem ter você Toda vez Toda vez que eu volto Eu te vejo Sempre igual Como se a saudade Fosse a coisa Mas pra não E eu chegando sempre Como um louco Pra dizer Que amo você Amo você Amo você Que me leve pela vida O coração Como versos pra canção Volto pra você Volto pelo amor Não importa Se é um sonho Pelo abenço Cada volta Eu recomeço Mas é paixão E essas coisas De paixão Não tem explicação É simplesmente Se entregar Deixar acontecer Eu sempre Eu sempre acabo Me envolvendo Com você Nesses encontros Eu me insisto Em te encontrar Como se eu partisse Já pensando em voltar Como se no fundo Eu não pudesse Existir Sem ter você Toda vez que volto Eu te vejo Sempre igual Como se a saudade Se fosse a força Mais banal E eu chegando Sempre como um louco Pra dizer Que amo você Amo você Amo você Amo você Amo você Eu amo Eu amo Eu amo Amo você Amo você Amo você Tô por aí, por toda a cidade, curtindo saudade Tô por aí, no último volume o som do carro Um gole de cerveja, um cigarro Olhar perdido em alta madrugada Tô por aí, pra onde ir? Pra quem sorrir? Em cálice que não aumenta a minha sólida Meu desejo procurando outra emoção Tô por aí, tô por aí Eu morro de amor por ela e ela vem aí Saudade rasgando o peito pra onde ir Eu morro de amor por ela e ela vem aí Ela vem aí Noite fria, madrugada Tô por aí Por aí Pra onde ir Pra onde ir A quem sorrir? A quem sorrir? Eu morro de amor por ela e ela vem aí Saudade Saudade rasgando o peito pra onde ir Eu morro de amor por ela e ela vem aí Eu morro de amor por ela e ela vem aí Eu morro de amor por ela e ela vem aí Eu morro de amor por ela e ela vem aí Eu morro de amor por ela e ela vem aí Se for pra ter Você comigo e pensando nele Dormir comigo e sonhar com ele Ter que sorrir pra não chorar de dor Pra que viver? Pra que viver? Sabendo o certo cometendo erros Se o nosso amor quebrou não tem conserto Já me cansei do jogo seu Decida entre ele e eu Você com o outro Fazendo amor e o pensamento em mim Do mesmo jeito faz comigo assim Não quero mais esse amor dividido Ganhar seus beijos Saber que o outro também já aprovou Jamar sabendo que ele te amou Amor assim melhor jogar no lixo Você diz que sou o seu homem E é só mim e de mais ninguém Mas está na cara Com certeza fala pra ele também Passo horas em frente ao espelho Em pensamento acabo tudo Mas quando me abraça Toda raiva passa Então fico mudo Você com o outro Fazendo amor e o pensamento em mim Do mesmo jeito faz comigo assim Não quero mais esse amor dividido Ganhar seus beijos Saber que o outro também já aprovou Te amar sabendo que ele te amou Amor assim melhor jogar no lixo Você diz que sou seu homem Você diz que sou seu homem Que é só mim e de mais ninguém Mas está na cara Com certeza fala pra ele também Passo horas em frente ao espelho Em pensamento acabo tudo Mas quando me abraça Toda raiva passa Então fico mudo Você diz que sou seu homem Que é só minha Que é só minha E de mais ninguém Mas está na cara Com certeza fala pra ele também Passo horas em frente ao espelho Em pensamento acabo tudo Mas quando me abraça Toda raiva passa Então fico mudo Então fico mudo Então fico mudo Então fico mudo Você me fala com tanta certeza Que não tem medo de nada Seu amor tá me deixando Ir buscando outra estrada E o mundo em minha volta É só dor e solidão Você me pede pra Que eu te esqueça De um jeito indiferente Esqueceu que no passado Meu amor se fez presente Enfrentando frio e chuva Pra aquecer seu coração Acontece que está tão diferente E eu não posso fazer nada Solidão é companheira Quase toda madrugada E implorar não adianta Se não vai querer ficar Então pode ir Mas vai na certeza Que vai de uma vez Esquece essa vida O que a gente já fez E o meu coração Vai levando pra um jeito Então pode ir Então pode ir Mas vai na certeza Que fica uma dor Que fica a tristeza E o resto de amor Virando a cabeça E rasgando o meu peito Acontece que está tão diferente Eu não posso fazer Eu não posso fazer nada Solidão é companheira Quase toda madrugada E implorar não adianta Se não vai querer ficar Então pode ir Então pode ir Mas vai na certeza Que vai na certeza Que vai de uma vez Esquece essa vida Que a gente já fez Que o meu coração Vai levando com jeito Então pode ir Mas vai na certeza Que fica uma dor Que fica a tristeza E o resto de amor Virando a cabeça E rasgando Meu peito Das não está Mas vai na certeza Que vai na certeza Não vai na certeza Mas vai na certeza Vai lá A noite é tudo solidão em mim Depois que o nosso amor chegou ao fim Estrelas no céu não brilham Mas sem você ficou triste assim Madrugada neblina de saudade Recordação, tristeza, o peito invade E nesse mundo de incerteza eu vou Chorando a dor, lembrando o amor que acabou Saudade só de um dia, madrugada, noite e dia Sem a sua companhia a vida não tem alegria Coração no peito chora depois que ela foi embora Deus, nossa senhora, tá demais essa agonia Quem vive de saudade perdeu a felicidade Na escuridão da vida não, não tem claridade Taça de pranto na mesa brindando com a tristeza Deus, quanta incerteza sozinho nessa cidade A noite é tudo solidão em mim Depois que o nosso amor chegou ao fim Estrelas no céu não brilham Mas sem você ficou triste assim Madrugada neblina de saudade Recordação, tristeza, o peito invade E nesse mundo de incerteza eu vou Chorando a dor, lembrando o amor que acabou Saudade só de um dia, madrugada, noite e dia Sem a sua companhia a vida não tem alegria Coração no peito chora depois que ela foi embora Deus, nossa senhora, tá demais essa agonia Quem vive de saudade perdeu a felicidade Na escuridão da vida não, não tem claridade Taça de pranto na mesa brindando com a tristeza Deus, quanta incerteza sozinho nessa cidade Deus, quanta saudade Sozinho nessa cidade Tchau, 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 tchau Não me deixe aqui sozinho, não me jogue fora Não me abandone, não me mande embora Sabe que eu não vivo longe de você Liga ao menos pra saber como eu estou passando Quebra esse silêncio, não sei até quando Eu vou ficar sonhando à espera de te ver Pare um pouco e pense o que aconteceu com a gente Não suporto mais te ver indiferente Eu acho que você nem quer saber de mim Pare um pouco e pense e diz o que eu fiz de errado Me sinto cada dia mais apaixonado Eu acho que esse sonho não chegou ao fim Amor, escuta o coração de chama dentro do meu peito Não sei por que você não tenta dar um jeito Porque não faz o que a emoção te diz Amor, escuta o coração de chama dentro da saudade Não vê que sem você fiquei pela metade E volta de uma vez pra gente ser feliz Não me deixe aqui sozinho Não me jogue fora Não me abandone, não me mande embora Sabe que eu não vivo longe de você Liga ao menos pra saber como eu estou passando Quebra esse silêncio, não sei até quando Eu vou ficar sonhando à espera de te ver Pare um pouco e pense e diz o que aconteceu com a gente Não suporto mais te ver indiferente Eu acho que você nem quer saber de mim Nem quer saber de mim Pare um pouco e pense e diz o que eu fiz de errado Me sinto cada dia mais apaixonado Me diz que esse sonho não chegou ao fim Amor, escuta o coração de chama dentro do meu peito Não sei por que você não tenta dar um jeito Porque não faz o que a emoção te diz Amor, escuta o coração de chama dentro da saudade Não vê que sem você fiquei pela metade E volta de uma vez pra gente ser feliz Amor, escuta o coração de chama dentro do meu peito Não sei por que você não tenta dar um jeito Porque não faz o que a emoção te diz Amor, escuta o coração de chama dentro da saudade Não vê que sem você fiquei pela metade Hoje cedo eu chorei Acordei com você na cabeça Não peça pra que eu te esqueça Pois tudo no mundo me lembra você Hoje cedo tocou A canção que você mais gostava Parece que você estava comigo E por isso eu liguei pra você Eu tentei, eu lutei, fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei outras saídas Mas o que fazer se só dá você Na minha vida Ainda não consegui Te arrancar daqui do meu peito Volta e vem dar um jeito Volta e vem dar um jeito Nesse desacerto do meu coração Eu não posso fingir Nem tampouco mentir pra mim mesmo É caminhar sem rumo a esmo Pois você ainda é minha direção Eu tentei, eu lutei, fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei outra saída Mas o que fazer se só dá você Na minha vida Mas o que fazer se só dá você Na minha vida Eu tentei, eu busquei outra saída Eu tentei, eu busquei outra saída Eu sei, é muito tarde Não é hora de chegar Sei que estava me esperando pra jantar Mas eu tenho um bom motivo Sobre o que aconteceu É que hoje eu conheci um amigo seu Eu saí do meu trabalho E num bar então passei Eu pedi uma cerveja E junto à mesa me sentei Quando ouvi alguém dizer Seu nome bem ao lado meu Foi aí que eu conheci um amigo seu Eu ouvi toda a conversa O que eu não pensava ouvir jamais E descobri que aquele estranho Te conhecia bem demais Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe muito bem Quem falava de você Vou embora agora é tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci É que hoje eu conheci um amigo seu Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe muito bem Quem falava de você Vou embora agora é tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci um amigo seu Eu ouvi toda a conversa Eu não pensava ouvir jamais E descobri que aquele estranho Te conhecia bem demais Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe muito bem Quem falava de você Vou embora agora é tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci um amigo seu Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe muito bem Quem falava de você Quem falava de você Vou embora agora é tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci um amigo seu 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 Eu conheci um amigo seu De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto no meu rosto é feito temporal É o vinho que embriaga por conta de cada dia Eu era tão feliz e juro eu não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde estás Se não tivesse ido eu era tão feliz A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto no meu rosto é feito temporal É o vinho que embriaga por conta de cada dia Eu era tão feliz e juro eu não sabia Nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde estás Se não tivesse ido eu era tão feliz E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar Sofrendo pela espera de te ver voltar E não sei onde estás Se não tivesse ido eu era tão feliz Já mudou a cor dos seus cabelos Nem me fala dos seus sonhos Nem me conta mais segredos Não me conta mais segredos Não divide mais seus medos Nem ao menos diz boa noite Nem me chama pra deitar Tenho as vezes que pedir um beijo Controlar os meus desejos Esperar por um abraço Pra curar o meu cansaço E um carinho no meu rosto Nem sei quanto tempo faz Vejo nosso amor se afastando E entre nós ficou morando Essa saudade Estou sentindo que aos poucos você Vai me perder Vai me perder Não importa quem foi Se eu errei quem errou Se foi medo de amar Se foi culpa do amor Vê se volta pra mim Porque a vida assim Já virou solidão Virou solidão Foram sonhos demais Tantas noites iguais E eu querendo te amar Sem poder te tocar Vê se volta pra mim Não te quero assim Vendo a nossa paixão Fugir do coração Fugir do coração E um carinho E um carinho no meu rosto Nem sei quanto tempo faz Vejo nosso amor se afastando E entre nós ficou morando Essa saudade Estou sentindo Estou sentindo que aos poucos você Vai me perder Não importa quem foi Se eu errei quem errou Se foi medo de amar Se foi culpa do amor Vê se volta pra mim Vê se volta pra mim Porque a vida assim Já virou solidão Virou solidão Foram sonhos demais Tantas noites iguais E eu querendo te amar Sem poder te tocar Vê se volta pra mim Não te quero assim Vendo a nossa paixão Fugir do coração Fugir do coração Não importa quem foi Se eu errei quem errou Se foi medo de amar Se foi culpa do amor Vê se volta pra mim Porque a vida assim Já virou solidão Virou solidão Foram sonhos demais Tantas noites iguais E eu querendo te amar Sem poder te tocar Vê se volta pra mim Não te quero assim Vendo a nossa paixão Fugir do coração 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 Mais uma vez, num grande amor Mente que eu fijo que acredito no seu coração Conto uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou um sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Basta seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Minha estrela perdida Mente que eu fijo que acredito no seu coração Conto uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou um sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Basta seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Só um sonho e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Minha estrela perdida Minha estrela perdida Minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Só um sonho e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Abra os olhos do céu Seu coração Vê se me vê Cheio de paixão Vem ao lado seu Enquanto ele Não te quer Nem sequer Olha pra você Não me tire por favor A ilusão Me dizendo que sou Quase seu irmão Tente me querer Suas confidências nunca mais Eu quero ouvir Sobre esse rapaz Algo aqui Algo aqui me diz Ele nem sonha Em te amar Em tentar Te fazer feliz Eu querendo um minuto de atenção Para falar de coração Para falar de coração A coração A coração Te dou o céu por um olhar apaixonado Estou aqui Por que Por que Por que Meu coração Estou sofrendo Em te amar Em tentar Te fazer feliz Te fazer feliz Estou aqui Estou aqui Estou aqui Por que Por que Não vê Meu coração Sofrendo tanto por você A coração A coração Te dou o céu Te dou o céu por um olhar apaixonado Te dou o céu por um olhar apaixonado Estou aqui Por que Por que Não vê Meu coração Sofrendo tanto por você Sofrendo tanto por você A coração Sofrendo tanto por você A coração Te dou o céu por um olhar apaixonado Te dou o céu por um olhar apaixonado Estou aqui Por que Por que Não vê Meu coração Sofrendo tanto por você A coração Meu coração Coisas Sofrendo tanto por você Ótimo Notí Música Obrigado.